Olá pessoal, hoje aqui mais uma vez falando de óculos e a pedido de alguns inscritos do canal hoje eu vou ser um pouquinho mais técnico e vou falar das lentes Varilux Series XR Pro isso é o que tem de melhor em lentes multifocais acabei de receber aqui do meu ótico as minhas lentes com meus certificados e estou tendo o prazer de provar em loco no meu grau na minha adição essa belezura aqui então vou mostrar primeiro depois vou falar os benefícios o que que eu tô sentindo o que que eu achei das lentes no espetáculo que ela é então vamos lá então ela vai vir certificado dessa maneirinha aqui aqui tem alguns dizeres certificado garante a autenticidade das lentes Varilux para manter guardado tem que guardar o que você pode esperar das lentes Varilux XR Series então aqui tem alguns benefícios para que que serve o que que ela propicia e aqui uma leitura da Varilux né então o que eles falam aqui no certificado né tô com o lado contrário vou falar para vocês aqui ó uma postura mais natural de leitura em todas as circunstâncias alta qualidade de visão em mesma condição de pouca luz e visão estável mesmo em situações adversas o campo de visão panorâmico então isso tá escrito aqui no papel agora o que que eu quero dizer para vocês né ela manda também esse certificado de garantia que tem tudo aqui ó minha dioptria meus dados medidas CVP que é medida de distância popular movimento de cabeça postura é movimento dos olhos olho dominante tudo consta aqui nesse certificado então o que tem de melhor no mundo das lentes multifocais Varilux tá aqui essa que tá aqui no meu rosto aqui tem algumas dicas de como cuidar de como resolver para limpeza das lentes e aqui dizendo que ao longo do tempo a prescrição pode sofrer uma alteração vem com a flanela de limpeza para você levar no bolso ou no carro para você não limpar na camiseta para você cuidar realmente das suas lentes esse é o que tem de melhor em lentes multifocais então agora vou passar para vocês o que que eu tô sentindo né no meu caso dioptria visão de longe não tem grau nenhum na prescrição só tem grau para perto 1,75 eu tenho 50 anos de idade então escolhi uma armação da Jaguar bem leve bem confortável e já uma armação que eu lido há bastante tempo uma armação em titânio e com a liga também de aço cirúrgico uma armação que escolhi é ampla tem todos os pontos para acomodar a lente a lente se adequou aqui a minha armação e as minhas medidas e no primeiro vestir das lentes eu tô aqui com um cenário aqui ao meu redor que tem óculos que tem os certificados que tem estojo mais longe e ela propicia a visão confortável em todas as distâncias que eu tô aqui eu tenho distâncias a quase um metro eu tenho distâncias cinquenta centímetros eu tenho distâncias a trinta centímetros que é a da leitura então a Varilux XR Pro conseguiu para mim que tem a visão de longe sem grau nenhum que é as pessoas mais exigentes que é o meu caso no uso do óculos que quando você põe o óculos flutua então não tem nenhuma flutuação tô olhando aqui tô olhando lá fora vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que que eu tô vendo aqui ó vou virar as lentes aqui ó ó essa é a minha visão que eu tô tendo lá fora então quem tem o grau baixo ou é plano no meu caso são as pessoas mais sensíveis ao uso do óculos que tem mais dificuldade a usar o óculos e aí nesse caso eu tô me deparando com uma lente que controle frequência de ondas estabilização de imagem imagens intermediárias perto e meia distância perfeito então de todas as lentes que eu provei anteriormente mesmo das Varilux XR séries nenhuma delas me deu tão conforto quanto essa tá me dando essa lente traz o que? a inteligência o IA foi usado a inteligência artificial pra acomodar as dioptrias dentro da lente e todo o conteúdo de acordo com a minha prescrição todo o estudo pra desenvolver essa lente pra poder executar a Varilux XR foi feito dessa maneira usando a inteligência artificial então houve um salto um salto muito grande em tecnologia nessas lentes aqui pra você que tem dificuldade no uso de multifocais que sente que vai dirigir que flutua vai descer escada degrau no meu ver como usuário falando não só como ótico entregou muito entregou o que eu esperava das lentes porque mesmo eu sendo um ótico com pouca dioptria eu tenho um pouco de dificuldade de uso no óculos em tempo integral por não ter nenhuma dioptria pra longe e aqui eu já tô usando o dia inteirinho e tô sentindo maravilhoso mostrar aqui de perto ó que dá pra vocês verem ó se fosse uma lente com desenho duro todo o meu rosto atrás das lentes estaria distorcido ó isso é o que a gente vê uma lente que tem controle de frequência de ondas uma lente que foi usada uma tecnologia nano nano optics que faz a projeção e a distribuição do grau de acordo com a necessidade do usuário então uma lente que realmente se adapta a você ora esse é o recado ó que eu gostaria de dar para o nosso usuário e para os usuários de multifocais que tem dificuldade de uso varilux séries XR o que tem de melhor no mundo dos multifocais então pessoal da varilux pessoal desse lore que é os representantes fabricantes aqui ó esse lore ó estão de parabéns o resultado a entrega do que foi prometido é muito boa então pessoal na dúvida tiver alguma pergunta tem dificuldade de uso multifocal comenta aí eu vou tentar responder o mais rápido possível vou tentar auxiliar vocês sempre que puder eu vou estar aqui para orientar ah comprei multifocal de outra marca não adaptei então olha tudo tem as medidas tem várias coisas vários temas que influenciam na hora da confecção das suas lentes multifocais seja ela qual marca for no caso aqui da nossa loja a gente trabalha com alta tecnologia tanto no laboratório mostrar um pouquinho lá ó lá o laboratório ó vamos ver se amplia vamos lá perto vamos fazer diferente um vídeo diferente hoje ó lá o laboratório de montagem aqui toda medida é feita e passada para esses equipamentos aqui ó até escreve o nome personaliza as lentes agora a gente vai lá na frente esse é o Cássio nosso ótico responsável por montar essa belezura aqui ó ele é meu primo a gente tem meu sobrenome já estamos juntos quase 20 anos trabalho de longa data e ele que é responsável pela montagem das lentes execução de todas as medidas que são feitas e aqui ó esse equipamento ó que é o Visio Office ou Visio Office como o pessoal diz ó deixa eu voltar para trás aqui para você ver o tamanho que ele é ó olha lá ele é bem grandão e aqui ele faz toda a capacidade de medida faz todo o trabalho que tem que ser feito para executar esse tipo de lente aqui então pessoal é isso aí se quer um óculos bem feito procura uma ótica séria uma ótica que vai te tratar com carinho e vai resolver o problema que vocês precisam resolver fazer enxergar bem dirigindo pescando no seu dia a dia levando você ao mais próximo da sua visão natural como você tinha antes dos 40 anos que é o meu caso que não precisava de óculos então Barilux XR Pro fica a dica aí quem gostou do vídeo deixa o like compartilha se inscreve no canal tem alguém amigo parente irmão marido da mulher que está com dificuldade multifocal comenta aí eu podendo já vou responder para você então até o próximo vídeo e deixa o like aí e aí tchau 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 Obrigado.